Qualidade visual perfeita, ela é bárbara, campo astigmático, ela não tem. Acho que a pessoa olhou assim e falou, não é, se é a Deus, se é a Deus. Mas são os eyes, é uma das melhores dentes, você sabe disso, né? Não tem melhor não, a eyes é top. A longa distância então, maravilhoso. Nossa, limpe desse, maravilha. Limpa, moderna. Usar uma linha de progressiva, você não sente a progressividade dela, é muito suave, muito fantástica. Nossa senhora. Que isso, estou impressionado, bom mesmo, maravilha. Uma transparência impressionante, gostei, bem legal. Muito confortável, muito clara. Muito legal, a primeira pressão foi ótima. A hora que eu coloquei, me senti confortabilmente bem. A nitidez é impressionante. Impressionante. Nossa, muito bacana, muito bacana. Legal. É assim, eu estou com dificuldade de achar o corredor, parece que não tem, né? Precisa com visão simples. Tem tudo para ser um sucesso comercial mundial. Ela é uma lente muito nítida, uma qualidade de visão fantástica, bem transparente. A primeira pressão é que a lente é melhor que qualquer coisa que eu tenho até agora. O bom é que eu não senti nada, sinal que está muito bom já, né? Mas não percebo a lente, bem boa, bem boa. A visão periférica dela é bem boa. Muito boa, não senti diferença nenhuma, já estou usando. Muito bom, sensacional. Essa eu nunca senti nada, parece que eu não tenho óculos. Eu pude visual para longe, tá bom. Parece que ele tem, você pode olhar até de lado assim, porque você está enxergado bem. A limpidez, vamos dizer assim, né? Isso aqui, obviamente, é sinal que ela reflete um pouco. Incrível, aí fiquei testando, olhar para a luz e tal, achei bem clean, né? Nem parece que você está usando óculos, muito legal. Olha isso aqui, ó. Despedido. Isso que eu uso o grau, hein? Olha isso aqui. Estou bem confortável, sim. Estou bem confortável. Lente bem diferenciada, uma visão bastante limpa. Boa, por exemplo. É? Mais brilho. Para ver uma situação um pouco sem vasco, mas a gente sempre está bem. Está. Uau. Fantástico. Já é a DriveSafe? DriveSafe. Você está usando... Bem mais nítido. Até os painéis, lateral também, a panorâmica dela é bem maior. Mas faz diferença, né? Você enxerga as coisas de forma muito mais nítida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.